Eu tenho cuidado com o Max Lorenzano hoje, porque vai cantar logo, né? Não chega a gente. Vai ser essa mesmo, Bruno? Foi a sua cara, me põe? 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 Você diz que não me ama, você diz que não me quer Mas fica parindo lá, olha que é Onde é seu diálogo, é exatamente dó Você diz que não me ama, você diz que não me quer Onde é seu diálogo, é exatamente dó